Hoje no Minecraft todo mundo começou a substituir o Pedro Mas tem algo errado com esse cara, parece que ele quer virar eu Fica até o final do vídeo pra você não perder nada Ah, então vamos lá né, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje, sério Se eu demorar muito as coisas vão atrasar e tudo mais, então tem que ser rápido Tá, vambora, vambora Ah, eu tenho que ajudar o Alex, tenho que ajudar a Mika, tenho que ajudar todo mundo Tudo bem, não tem problema não, eu gosto de ajudar o pessoal Eles são meus amigos, um, ah, a Mika tá com alguém? Caraca, quem que é essa pessoa? Que a pessoa é nova? Que estranho, é uma pessoa nova da cidade, será que ela tá conhecendo ela? Deixa eu lá falar um oi Ah, ah, oi Mika, oi, é, sei lá a pessoa, oi, como vocês estão? Ah, oi, oi Pedro Ah, oi, é, oi pessoa também Ah, e ai cara, tudo bom? Ah, tá, tudo bem, e ai, oi Mika, e ai, é, o que você tá fazendo aqui hoje na praça? Ah, tá Quem que é esse cara? Você conhece esse cara? Ah, conheço. Nossa, é sério. Ele acabou de chegar na cidade e, tipo assim, ele é muito legal. Sério, ele é muito divertido. É, eu também gostei da Mica. Olha que Mica, uma flor pra você. Você é muito gente boa. Obrigada. É, mas, então, ele é uma pessoa muito gente boa e divertida e legal e tal. E... Bom, agora é ele que vai sair comigo pra ir pro shopping, se você não te incomodar. É? Ele vai com o shopping com você? Ah, sim. Ele se ofereceu pra ir comprar minhas roupas. Ela parece gente boa e eu falei, nossa, eu vou ajudar ela, já que ela tá precisando de ajuda. E ela tá me esperando você, você não apareceu até agora, então eu vou ajudar ela. E também, você deve ter muita coisa pra fazer, né? Você vai falar com os meninos hoje, minerar, sei lá o que você ia fazer, pode ir. Ele já vai me ajudar. Não se preocupa. Não se preocupa, eu não quero te atrapalhar. Tá tudo bem. Mica, vem cá, vem cá. Tá bom. Mica, esse cara é muito estranho. Você acha ele estranho? Olha, ele tem uma roupa quase igual a minha. Ainda só tá com a roupa roxa meio azul. E o que que tem? Ó, se eu fosse você, não ficava perto dele, não. Ai, Pedro, por favor. Por que que você tá falando isso? Tá com o seu? Não, mas ele é meio estranho. Parece que ele quer ser eu. Ah, eu sei que ele tá um pouco estranho. Oi, gente. É alguma coisa aí? Aconteceu alguma coisa? Ah, não, não. É... Vai ali, a gente só tá conversando um negócio de amigos, entendeu? Ah, então tá. Eu vou esperar ali, tá, Mica? Depois a gente vai pro shopping. Tá bom. Ah, tá, mas e aí? Você não tá percebendo? Até a voz dele é parecida com a minha. Ai, Pedro, por favor, cresce. Acho que nem tudo é sobre você, sabe? Eu acho que ele só quer ser uma pessoa legal mesmo, olha. Ah... Melhor parar com isso. Tá bom, então... Vamos. Vamos lá, Mica, né? Deve ser uma roupa muito legal que você quer comprar, né? Ai, sim, sim. Ai, que droga, que droga. Quem é aquele cara rapinho esse aqui é? Pra... Tá bom. Depois eu converso com ela. Ai, eu vou lá na casa do Alex, que eu tenho que ajudar o Alex também. Ai, que droga. Por que a Mica fez isso? Eu gosto de ir no shopping com ela. Eu acho maneiro. É muito engraçado, divertido. É legal. Tá, depois eu converso com ela. Eu tenho que ajudar o Alex também. E a gente vai minerar. Minerar é uma da hora. Ah... Alex, tô aqui! Oxi. Ah... Por que que tá cheio de minério, né? Meu bônus amado. Já fiz todo o meu serviço... Ai, Pedro! Por que que tá cheio de minério aqui na sua casa? Minerar... Você foi minerar já? Já, já fui já. Foi um cara bem parecido que nem você. Mas... Mas... Mas você não minera comigo? Ai, não, Pedro. Eu fui mineral de cedo, foi incrivelmente... Olha, na moral, ela pegou muito diamante. Ele achou muito diamante, sim? Ele achou-lhe incrível. Não sei como. Mas ele achou muito. Parece que... Nossa, parece que ele encontrou muito rápido até. Mas é eu que minero com você, Alex. Eu só encontrei só o ferro e encontrei um ouro só. Aí ele achou esse diamante aqui. Ele achou esse diamante aqui. Ele achou esse diamante aqui. Aí a gente tá tentando organizar mais por aí. Pra gente poder pegar mais diamante. Mas... Ele só tá marcando um dia, um horário. Porque... Mas é eu que minero com você, Alex. Por que que você minerou com ele? Ah, Pedrão, você encolou. E fora que ele veio, ele falou que... Ele começou a falar... Eu sei uns lugares que você encontra rápido diamantes. Aí eu fui. Aí ele acabou achando esse aqui. Ele acabou achando esse aqui. Ele acabou achando aquele ali. E achou acabando essa esmeralda aqui. Logo aqui atrás. Olha que coisa linda. Esse aqui vale, hein? Esse aqui vale. Tá bom. Tá. Tá, então. Agora eu vou descansar um pouquinho. Depois eu vou levar isso aqui lá pra trás. Se você quiser dar uma volta depois, a gente pode dar uma volta junto. Tá bom. Então vai do lado. Ele falou que depois vai ter no cinema comigo depois. Ok, então. Tá, tá. Se quiser ainda vai junto. Tá, tchau. Até mais, Pedra. Ai, caraca. Tá todo mundo me substituindo. Como assim? Eu ia ajudar o Alex a minerar. A gente sempre minerar junto. É sempre. É de lei. Todo, todo, todo dia. Na verdade, toda semana. A gente vai minerar junto. Por que que a gente não vai minerar junto dessa vez? Ah, acho tão da hora. Mas tudo bem, né? Se é assim, sim. Ah, tá bom. Agora eu vou lá na casa do Stanzinho. Vamos ver se ele vai precisar de ajuda com o Pog. Que ele tá doentezinho ainda, né? Ah, tá bom. Ele deve estar doentinho. Já comprou alguns remédios. Ai, meu Deus. Esse cara tá aqui também. Ai, Pogizinho. Tá ficando melhor. Ele comprou os remédios pra você e tudo mais. Valeu, cara. Eu acho que tá bem melhor, cara. Ah, ele tá ficando até mais felizinho. Antigamente ele não tava nem balançando o rabo. Ai, que bonitinho. Ah, e aí, Pedro? Como você tá? Nem te vi aí, cara. Pai, Pedro. Como é que você tá hoje? Ah, oi, Stanzinho. Não... Pera, você já tá cuidando do Pog? Sim, a gente cuidou. Esse cara apareceu aí. Ele tinha uns medicamentos e o Pog acabou ficando bem melhor. Olha só como ele tá. Esse cachorro é muito bonitinho, cara. Ele é, né? É. Obrigado, cara. É, prazer te conhecer também. Foi um prazer te conhecer. Pera, esse cara é super gente boa. Ele me ajudou muito. É super gente boa, né? Super gente boa. Ó, cara. Você não tinha que ajudar a Mica? Você não tava ajudando a Mica a comprar as coisas e tudo mais? Ah, então, é que a Mica teve que voltar em casa pra cuidar do Baloo, eu acho. Aí ela falou que daqui 20 minutos a gente vai, hein? Então eu tô esperando ela, hein? Enquanto isso, eu vi o Pogzinho, tadinho, doente. Eu viajava. Ele tava dodói. É, e o Stan, né? Stan, eu achei esse cara tão gente boa, então eu vim ajudar ele. Ah, entendi. Ele é muito legal. Hum, ele é legal, né? Então você não precisa de minha ajuda com o Pog? Não, porque eu acho que, olha só, a gente deu três vacinas pra ele. Ele já tá ficando melhorzinho. E olha só, ele tá começando a querer brincar. Que fofinho. Não precisa, Pedro. Você deve estar ocupado, né? É, é, muito ocupado. Obrigado mesmo. Esse preto deve ser muito ocupado, Pedro. Se você precisar de ajuda também, você pode me chamar, cara, que eu sou minha última utilidade. Tomei, Pog. Tá, tá, não precisa não. Eu tô de boa. Tá, então, assim, então vou indo lá. Alô, até mais, Pedro. Precisa de mim. Tchau, tchau. Ai, caraca, tá todo mundo me substituindo. Ai, cara, será que eu sou tão substituível assim? Ai, sério, ninguém ligou em perguntar se eu queria ir, não. Eu queria ajudar o Pog. Eu acho o Pog tão fofinho. Ah, eu gostaria de minerar com o Alex. O Alex, a mineração é muito maneira. E eu gostaria de ir pro Shopping com a Mika, ajudar ela a escolher roupa. Eu gosto dela. Que droga. Tá, pelo menos deve ser só um dia. Esse cara, esse cara tá parecendo muito comigo. Tá muito estranho. Ele tem o mesmo corte de cabelo. Ele tem uma blusa parecida com a do Dex. Ele tem uma blusa do Dex, só que roxa. O que esse cara acha que é? Será que ele tá querendo ser eu? Ai, que droga. Ele parece que tá conseguindo. Tá todo mundo sendo amigo dele. Que droga, cara. Eu sei lá. Acho que eu vou comer um bisco... Ah, o que você tá fazendo aqui? Eu não preciso de ajuda, não, cara. É, eu tô de boa. Ah, não. Eu vim falar com você. Quero falar com você, cara. Ó, é um assunto que só eu e você pode saber, beleza? Ninguém pode saber. Ó. O show tá bom, hein, cara? Você come bastante, né? Eu tenho que notar isso depois. Ó, é o seguinte. Quero fazer um trato com você. Ah, que trato. Ó, cara, é sério. Eu sei que você tá muito estranho. Por que você se veste igual a mim? Chegou aqui no negócio? Tá falando com todos os meus amigos. Hum, então. Deixa eu explicar pra você. É que é o seguinte. Eu fiquei sabendo que todo mundo gosta de você, que eu sou um amigo e tudo mais. Então, eu sou mais seletora. Na verdade, eu não tenho nada pra fazer. E eu vi meio que você é bem famosinho, entre aspas. Então, eu meio que tô, assim, querendo ser você. Eu vou ser você a partir de hoje. Ah, como assim ser eu? Eu sou eu. Você é você. Não tem como ser eu, ser você, você ser eu. Eu ser você, você ser eu. Então, é o seguinte. Fiz eu fazer uma proposta aqui. Eu vou falar pra você sair da cidade. Você encontra novos amigos, outra cidade e tudo mais. E eu vou ficar com a sua casa, seu carro, seu Dexter e tudo mais. Eu vou ser você. E se você for embora, você fica de boa. E seus amigos vão ter uma pessoa muito melhor que o próprio Pedro. O Pedro vai ficar melhorado, entendeu? Então, vai embora. Vai. Senão, vamos ver, vai ter consequência, entendeu? Não. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu vou ficar aqui. Porque eu quero ficar aqui. Eu não quero deixar seu. Ai, péssima escolha, Pedro. Péssima escolha. Quer saber? Se você não quer ir por bem, você vai ir por mal. É melhor você ficar paradinho. Que eu vou te dar um sumiço e ninguém vai sentir sua falta. Eu vou ser você. E ninguém vai sentir sua falta porque vai ter um novo Pedro. Ai, corre, corre, corre. Ferrou, ferrou, ferrou. Socorro. Gente, socorro. Esse maluco tá atrás de mim. Gente, gente, gente. Ai, corre, corre, corre. Ferrou, ferrou, ferrou. Tem que ir pra praça. Ai, ferrou. Sai de perto de mim, seu doido. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Ai, que droga, que droga, que droga. Sai de perto de mim. Ele tá com uma faca, ele tá com uma faca. Socorro, Mica, socorro. Esse cara tá com uma faca. Você viu ele com uma faca, né? Você viu ele com uma faca? Hã? Não, eu não tava com faca, não. Ai, que droga, que droga. É, mas falou, mas falou. Falou, falou, falou. Aqui, eu vou fazer você. Obrigada. Mica, ele tava com uma faca. Ele tava atrás de mim com uma faca. Você não tá mentindo, não. Não, eu tô mentindo. Eu tô falando da verdade. É que você, o tempo todo, parecia não gostar muito dele. Não, não. Esse cara é maluco. Parece sentido se você, tipo, mentisse. Não, não, não. Não, esse cara, ele é maluco. Ele falou que ele ia me substituir. Ai, esse cara, ele chegou na minha casa com umas ideias. Gente, é como você está aqui. Esse cara ali, ele é suspeito. Não, gente. Esse cara ali, esse cara é mó da hora. E aí, ele tá minerando comigo. Então, gente, é o seguinte. Ele vai minerar de novo. Bora, bora. É que eu tava lá. Olha, ele é mó legal, ele é mó gentil. Eu tava na casa do Pedro e tal. Aí, eu ofereci ajuda pra fazer bolo de chocolate isso aqui. Ele é maluco. Ele começou a correr atrás de mim. É sério. Você viu, né, Mica? Ele tava atrás de mim. Na verdade, você que tava indo atrás dele. Gente, é o seguinte. Esse cara é de roxo. Eu não sei quem é esse cara, mas ele tava atrás de mim com uma faca. Ele falou que vai me apagar da cidade. Ele vai ser o novo eu. Ele vai me substituir. Faca. Ele é mó gentil, ele é mó legal. É, gente. Eu ajudei você. Ele me ajudou até. Ele fez o negócio comigo. Eu não tô com faca. O que tem aí na frente? Eu falei. Ele tá com uma faca. Olha aí, gente. Ele tá com uma faca. Eu acredito. Ô, ô, ô. Parado você aí. Que parado você é essa, hein? Você quer tocar nosso amigo? Tá bom, gente. Eu explico. Ó, é o seguinte. É porque vocês são muito amigos desse Pedro aí, entendeu? E eu queria entrar no lugar deles. Queria ser o novo Pedro. Eu não faço as coisas bem melhores. É só vocês acabarem com o Pedro. Eu fico aqui na cidade. Você não acha, amiga? Não, você quer ficar com nosso amigo. Que droga. Quer saber? Vocês são uns pé chulé. Eu vou embora. Quer saber? Toma essa rosa branca aí. Eu vou embora. Falou pra vocês, galera. Vai embora. Agora. Eu não vou nunca mais. Vocês são feio aí. Tchau pra vocês. Eu queria entrar no lugar do Pedro, mas... Que branca. Invejoso. Parado. Eu consegui substituir o Pedro. O que ele tá achando? É... É... Eu falei pra vocês. Esse cara tava estranho. Não, mas no começo ele tava tão... Gente, tava tão de boca. Era tão de boca. Ó, isso aqui provavelmente... Ai, que droga. Pega. Eu queria fazer... Dá pra mim, porque ela gosta de ver. É, me dá. Tá, toma aí. Aí, ó. É, gente. É, vocês acabaram substituindo eu de todos os devolos hoje por aquele cara. Ele queria roubar meu lugar. É que ele é bem parecido com você. Também tem a mesma voz. Também tem as mesmas coisas. Assim, você é insubstituível, Pedro. Ai, que bonitinho. Ai, gente. Pega assim. Eu fiquei com medo. É que na hora o Pog tava precisando de muita ajuda. E eu acabei chamando ele mesmo. Ele se ofereceu, né? Ah, mas eu queria deixar o Pog. E aquele... É, por verdade. Eu queria minerar contigo. Então, mas é porque eu sabia que hoje é dia de minerar. E aí eu achei que você ia estar muito ocupado e não queria te atrapalhar. E ele se ofereceu e eu chamei ele. Ah, então tá tudo bem. Mas se chegar um cara com a blusa parecida com a voz precisa, você não confia nele. Tá bom. Pode deixar, chefe. Tá bom. Ainda mais Oxa, né? É, ainda mais Oxa. Não é que pareça um tipo de Pedro, dois aqui não. Ele pegou na minha casa com uma faca me ameaçando pra eu ir embora. Ô, gente. Eu vi um cara doido correndo com uma faca lá. Ah, ô. Não confia nesse cara. Vambora. Não confia. Não confia nesse cara. Ele me chamou pra tomar um sorvete. Não confia nesse cara. Esse cara não é confiável. Ele quer substituir eu, entendeu? E a gente tem que expulsar ele da cidade. Vamos pra polícia. Pode tomar um sorvete, Pedro. Pode na esquerda com esse cara. Vai, vai. Ele tem que tomar um problema. É, vamos tomar um sorvete. Nós, beleza? Ninguém vai me substituir no sorvete. Sorvete, Pedro. Gente, eu vou passar o erro. Valeu. Oi? Ele era igual você. Então, mas ele é chato. Gente. A verdade, você é muito mais sueto. Eu vou passar o erro. Eu vou passar o erro. Eu preciso levar o fogo pra veterinidade. Boa sorte pra você, amigo. Gente, eu prometi ajudar o Stan. Então, eu vou ajudar o Stan. Depois vocês me compram o sorvete. Tá. Eu vou ajudar também. A gente vai ficar esperando você. Ok. Eu vou ajudar também. Ixi, elas vão embora. Beija também, lá, gente. Vamos embora. Vamos ajudar o Pog. A gente tá pegando. É ajudar o Pog, poxa. Vamos ajudar. Vai.